No baile ela chega toda envolvente, ai meu Deus, ela é muito atraente Cara de safada se faz de inocente, que delícia No baile ela chega toda envolvente, que delícia, ela é muito atraente Cara de safada se faz de inocente, desse jeito bagunça tua mente Ela desce, ela sobe, ela quebra, ela empina Ela desce, ela sobe, ela quebra, ela empina Vai rebola, vai, vai rebola, vai danada Vai rebola, vai, vai rebola, vai danada Descendo bem gostosinho, jogando na minha cara Vai rebola, vai danada Vai rebola, vai, vai rebola, vai danada Descendo bem gostosinho, jogando na minha cara Ela é dona do baile Ela é dona do baile Dona do baile Dona do baile, mexiga Descendo quebrando, joga lá em cima Vai, 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 vai rebola, vai Vai rebola, vai danada Vai rebola, vai, vai rebola, vai danada Descendo bem gostosinho, jogando na minha cara Ela é dona do baile Dona do baile Ela é dona do baile Dona do baile